Olá pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando sequência a nossa programação de torno a CNC com o comando do anoto. Vamos para a aula de número 10. O que nós vamos ver nessa aula de número 10? Ciclo automático de rosca, o G76. Vamos lá. Ciclo automático de roscamento, G76. Esta função permite abrir roscas externas e internas paralelas ou cônicas e é programada em dois blocos subsequentes. Vamos lá. O primeiro bloco do G76 necessita das seguintes informações. G76, P e pares de coordenadas dentro dessa função P. Então, nós teremos aqui pares de coordenadas, pares de coordenadas e pares de coordenadas. E já já eu comento o que seria cada um desses pares de coordenadas. Q e R. Onde? G76, chamada do ciclo. P, esse parâmetro todo que nós temos aqui. Nós temos o primeiro par de informações. Número de repetições do último passe. O que seria isso? Se eu colocar aqui P01, ele vai repetir uma vez a última passada. Se eu colocar 02, repete duas vezes o último passe. Tudo bem? O valor R, esse par de informação aqui, no valor R, saída angular da rosca. Se eu colocar valor 00, a rosca nós teremos uma saída a 90 graus. Sempre a 90 graus. Se eu colocar qualquer valor aqui, ele vai fazer uma saída angular sempre a 45 graus. Como eu faço o cálculo aqui? Se eu quiser uma saída angular ali, dois filetes no final da rosca, saindo uma inclinação a 45 graus. O que eu faço? Eu pego lá dois filetes e multiplico pelo valor de 10, que é um parâmetro que eles fornecem. Então, se eu colocar aqui, dois filetes vezes 10, são 20. Se eu colocar 20 aqui no meio, vai ter uma saída angular no final da rosca de dois filetes saindo a 45 graus. Tudo bem? Sempre que eu for usar essa saída angular, eu tenho que verificar se não haverá colisão na peça. Se for uma saída que tiver alguma parede no final da peça, é meio perigoso. O ideal é sempre usar aqui a zero graus. Ele sempre vai chegar no final e sair 90 graus. Perfeito? O outro valor aqui. Esses dois parâmetros que nós temos aqui na informação A. Penetração pelo flanco ou radial? Penetração pelo flanco ou radial, já já eu dou uma mostradinha para vocês. Vamos verificar aqui o parâmetro Q. Mínima profundidade de corte. Então, o valor Q, a gente colocando aqui, eu quero que ela tire um décimo nas passadas, no finalzinho da execução de rosca. Se eu fixar aqui em um décimo, o que vai acontecer? A máquina vai começar a cortar o material lá. Cinco décimos, quatro décimos, três décimos, dois décimos, um décimo. Quando chegar em um décimo, ela continua daí por diante um e um décimo. Esse é o mínimo de profundidade de corte fornecido. Aqui vai ser um valor em microns. Então, se eu quiser um décimo, eu coloco aqui Q100. Se eu quiser deixar cinco centésimos, Q50. E o valor de R sobre o metal para acabamento no fundo do filete? Ou seja, se eu deixar um valor aqui de cinco centésimos, o que vai acontecer? A máquina vai começar a remover o material lá da peça, tudo certinho. Cinco décimos, quatro décimos, três décimos, um décimo, que ficou aqui. Daí continua um décimo, um décimo, até deixar o valor que eu colocar aqui. Se eu colocar cinco centésimos, aqui é em milímetros normais. Se eu colocar 0.05, fica cinco centésimos para acabamento. Daí chega no final e ele dá o acabamento de cinco centésimos. Perfeito? Vamos dar uma verificadinha agora nessa penetração pelo flanco e radial. O que seria isso? Pelo flanco, se eu clicar aqui, ele faz a primeira passada normal e depois vai começar a fazer a usinagem sempre na inclinação da rosca. Entrando exatamente pelo flanco, ou seja, ele vai fazendo uma penetração pelo flanco, onde só remove o material na face da frente da ferramenta, dando um acabamento bom na usinagem da rosca. Então, aqui, pelo flanco, se eu estiver usando uma ferramenta métrica de 60 graus, por exemplo, eu informo aqui 60. O que vai acontecer? Colocando o valor de 60, ele vai fazer aquela penetração pelo flanco. Se eu colocar um valor aqui, 0,0, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai cortar desse método aqui, radial. Ele vai remover sempre entrando pelo raio, removendo um cavaco assim, ó, interiço, forçando toda a periferia ali da ferramenta, toda essa parte da ferramenta. Assim, normalmente, não gera um acabamento muito bom, gera algumas rebarbas. Então, o ideal é sempre trabalhar ali com 60 graus. Perfeito? Dando sequência. No segundo bloco, o que nós teremos no segundo bloco do G76? G76, eu vou ter valor de x, valores de p, desculpe, valores de x, valores de z, valores de p, valores de q, valores r, valores de f. O que seria tudo isso? Valores de x, diâmetro final da rosca, onde eu tenho uma formulinha para calcular. O x final vai ser igual ao diâmetro externo da rosca, menos o valor do h, que é a altura do filete. O valor do h tem uma formulinha também que nós temos que calcular. h é igual a 0,65 vezes o passo, vezes 2, que são os dois lados da rosca, o lado de cima e o lado de baixo da peça. Tudo bem? Z, ponto final da rosca. É onde vai terminar a execução da rosca. P, esse valor de p, altura do filete da rosca. Raio sem ponto decimal. Perfeito? Depois a gente vai fazer os cálculos, tudo certinho aqui. O valor aqui tem uma formulinha também, 0,65 vezes o passo, vezes 1.000, que a gente vai ter que colocar lá em milisimal. Tudo bem? E a profundidade, cálculo da primeira passada, o valor q, profundidade da primeira passada. Já já a gente verifica o que seria isso. Então, q, nós temos uma formulinha. Nós vamos usar 0,65 vezes o passo, dividido pela raiz quadrada do número de passadas. Esse valor de número de passadas eu pego no catálogo de ferramentas. Já já a gente destrincha tudo isso. Então, esse valor aqui, 0,65 vezes o passo, dividido pela raiz quadrada do número de passadas, essa resultante vezes 1.000, vai ser o valor de q. Já já a gente decifra essas informações todas. R, conicidade incremental no eixo x. Se eu quiser fazer uma rosca cônica, eu vou fazer essas informações do valor de R. Sempre em raio, se for valor negativo para a rosca externa, se for valor positivo para a rosca interna. Tudo bem? F é o passo da rosca. Então, sempre que definir o passo da rosca, vai ser no valor F. Tranquilo? Então, nós temos aqui um monte de informações. Já já a gente decifra cada uma delas para facilitar a vida. Tudo bem? Então, vamos ver aqui essa profundidade da primeira passada. O que seria isso nesse cálculo do valor q? Se eu clicar aqui, ele vai fazer a usinagem. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo a usinagem da rosca em quatro passadas. Então, o que vai acontecer aqui nessas informações? Quando eu calcular o valor de q, automaticamente a gente vai estar calculando a profundidade dessa primeira passada. Então, a primeira passada, se vocês verificarem aqui, vai ser maior do que as demais. Então, o que acontece? A gente vai fazer um cálculo da primeira passada, informando para a máquina o valor de q. As demais passadas, o que vai acontecer? Se aqui eu coloquei meio milímetro, depois a máquina automaticamente vai fazer um cálculo interno nela, que vai colocar aqui, por exemplo, aqui meio milímetro, aqui vai três décimos, dois décimos, um décimo, e assim por diante, ela vai calculando até chegar no diâmetro x que a gente formou. Então, ela vai fazendo o cálculo, removendo o material, a primeira passada mais profunda, as demais com valores menores. Isso ela faz tudo automaticamente a partir do valor que a gente calculou lá o valor de q. Tudo bem? Vamos lá, então, para as informações. Então, aqui, pensando nessas informações que a gente falou quase agora, o que é que nós vamos ter aqui? Primeira coisa, eu tenho que prestar bastante atenção nesse ponto inicial aqui. Nesse ponto inicial, nós vamos ter os valores para z e os valores para x. O valor para x, o ponto inicial de x, normalmente eu uso aqui, diâmetro da rosca mais 5 milímetros. É um padrão que eu uso aqui, que esses 5 milímetros é um valor adequado para, quando usinar a rosca, ela retornar sem remover, sem que o cavaco danifique os filetes da rosca e consiga voltar automaticamente para esse ponto, sem ter qualquer ponto danificado na rosca. Tudo bem? Então, o x, normalmente eu uso, diâmetro externo mais 5 milímetros. O valor de z tem um padrão que o fabricante da máquina fornece. Ou seja, aqui eu preciso de uma distância mínima para que a máquina consiga fazer a aceleração da rosca para atingir o ponto exato do passo da rosca em relação ao RPM. Então, esse que a gente está fazendo, o padrão que eles pedem é 3 vezes o passo. Então, o valor de z, se eu tiver um passo de rosca de 2 milímetros, eu vou fazer 3 vezes 2 e tenho um valor de 6 milímetros. Tudo bem? Passo da rosca. O que seria o passo da rosca? É a medida da crista de um filete até a próxima crista do outro filete. Esse é o valor do passo da rosca. Tudo bem? Diâmetro externo da rosca. Diâmetro externo da rosca, normalmente, quando a gente tem lá uma rosca, por exemplo, M30 por 2. M30 é o valor externo da rosca. Tudo bem? X final. X final é aquele valor que a gente informa lá. X final, eu vou ter que calcular. Diâmetro externo menos o valor do H. Valor do H, o que seria o valor do H? Altura do filete. O valor do H tem uma formulinha, 0,65 vezes o passo, vezes 2. Por que vezes 2? Altura do filete eu tenho essa medida do filete do lado da peça e essa outra medida aqui da altura do filete do outro lado da peça. Então, 0,65 vezes o passo, vezes 2 vezes, que é essas duas vezes a altura do filete. Tudo bem? Preciso do P também, altura do filete, para informar para a máquina qual é o cálculo que ela vai fazer. Esse P é o valor que eu vou fazer. 0,65 vezes o passo, vezes 1.000. Eu calculo em micros para jogar para a máquina. Tudo bem? Z, ponto final da rosca. Normalmente, se a rosca tiver 50 milímetros, eu jogo lá o valor de 50. Normalmente, a gente sempre faz o seguinte. Se tem aqui 50 milímetros, normalmente a gente sempre joga um pouquinho a mais, para não ficar direto aqui no final da rosca. Sempre uma folguinha aqui na frente. Tudo bem? O parâmetro Q, como a gente faz o cálculo do parâmetro Q. Então, aquilo que eu falei, 0,65 vezes o passo. Aqui, eu localizo, lá no catálogo de ferramenta, quantas passadas são necessárias para executar a rosca ali com acabamento bom. Então, eu pego o valor dessa passada e faço a raiz quadrada desse número. Divido a resultante desse valor aqui pela raiz quadrada do número de passada, o valor que eu encontrei, vezes 1.000. Esse valor eu jogo no parâmetro Q. Tudo bem? Vamos lá, então, para decifrar essas informações todas. Então, aqui, cálculos para execução da rosca. Por exemplo, aqui, eu vou executar uma rosca. M30 por 2,5. Então, o que eu preciso fazer aqui de informação? Então, vou executar uma rosca M30 por 2,5. Vou utilizar aqui 11 passadas nesse exemplo. E o RPM eu vou usar de 1.500. Fala lá, o que é esse RPM de 1.500? Até agora, a gente vinha usando nos nossos exercícios velocidade de corte constante da ferramenta e máximo de giro no eixo árvore. A gente vinha usando o G96 e G92. Tudo bem? Lembram-se disso? Qualquer coisa, dá uma revisão, uma revisada lá nos vídeos anteriores. Agora, a gente vai começar a usar um RPM fixo, porque eu não posso ter variação de RPM para executar a rosca. Então, eu vou fixar esse RPM. Para fixar o RPM, eu vou usar um código novo, G97. O G97, ele fixa um RPM. 1.500, por exemplo, não importa em que diâmetro esteja. Ela vai ficar sempre com 1.500 RPM. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é que eu vou precisar aqui para a execução da rosca? Primeiro, esse ponto inicial aqui da rosca. Lembrando, diâmetro de 30, vou aumentar 5 milímetros no valor de X. Então, se eu estou com o X de 30, mais 5 milímetros, 35. Passo da rosca, 2,5. Se o passo da rosca é 2,5, três vezes o passo, eu tenho o valor de Z de 7,5. Tudo bem? Então, ponto inicial para a execução da rosca, X, 35 e Z, 7,5. Tranquilos? O que é que eu preciso fazer mais? Eu preciso calcular aqui o valor de X, esse valor aqui do diâmetro final da rosca. Como eu calculo esse valor do X? Então, vamos lá. Diâmetro externo menos H. Diâmetro externo, 30 menos H. O que é o valor do H? H é aquela formulinha. 0,65 vezes o passo, vezes 2. Então, vamos lá calcular. 0,65 vezes o passo, que é 2,5 aqui, vezes 2, nós vamos ter aqui, 1,625 vezes 2. H, 3,25. Então, fiz o cálculo do H. O que é que eu vou fazer, então? Volto aqui para o cálculo do X. X vai ser diâmetro de 30 menos esse cálculo de H, 3,25. Fazendo esse cálculo, eu tenho o valor de X, 26,75, que é esse diâmetro aqui, interno final da rosca. Tudo bem? Então, já encontrei esse valor. Vamos lá para o próximo. P, altura do filete que a gente precisa informar. P, o que é que eu vou fazer? 0,65 vezes o passo, vezes 1.000. Então, eu tenho 0,65 vezes o passo, que é 2,5 vezes 1.000. Eu tenho aí um valor, 0, o passo, 1,625 vezes 1.000, que eu preciso transformar esse valor aqui para milésimo de milímetros, eu não posso ter ponto nem nada. Então, eu tenho aqui, P, 1.625. Isso eu vou jogar lá nos meus parâmetros lá do G, 76. Então, não pode ter ponto nem nada. Vamos para o próximo parâmetro que a gente precisa. O valor de Q. O valor de Q. Então, vamos lá. 0,65 vezes o passo, raiz quadrada do número de passadas, que vai ser aqui, 11 passadas que nós estamos usando nesse exemplo, vezes 1.000. Então, vamos lá para os cálculos. 0,65 vezes 2,5, que é o passo, raiz quadrada de 11, vezes 1.000. O que nós vamos ter? Q é igual a 1,625, dividido raiz quadrada de 11, deu 3,316. Então, eu divido 1,625 por 3,316, multiplico por 1.000. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um valor de Q. 490. Certo? Então, esse valor aqui, eu vou precisar lá para a primeira profundidade. Então, a primeira profundidade que eu estou fazendo é de quase meio milímetros aqui, né? 49 centésimos é a primeira passada. E depois a máquina vai calcular os demais até chegar no diâmetro final aqui da rosca, que é 26,75. Tudo bem com essas informações? Qualquer coisa, depois dou uma revisada, tudo certinho, para poder entender direitinho. Vamos lá para o exemplo, né? Então, aqui o exemplo para fazer essa operação. Então, executar rosca M30 por 2,5, vou utilizar 11 passadas e 1.500 RPM. O que é que eu vou ter aqui, ó? Uma informação muito importante. Então, simetria superior que a gente está utilizando, simetria superior, ferramenta de ponta cabeça. Eu tenho que montar a ferramenta de ponta cabeça aqui, fazer o eixo árvore girar no sentido horário para executar uma rosca direita. Se eu quero uma rosca direita, eu tenho que montar a ferramenta na simetria superior de ponta cabeça e ligar o eixo árvore no sentido horário para poder fazer a execução no sentido horário, uma rosca direita. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, um programa qualquer, O0076, rosca. Vou mandar a ferramenta para um ponto de troca, G28U0W0. Lá foi para coordenadas em relação ao ponto de referência. G54, chamei aqui o zero peça. Na linha 15, vou pegar uma ferramenta qualquer, ferramenta 4 com o corretor 4, rosca externa. Vou, na linha 20, usar aquele código G97S1500, que eu vou fixar o RPM da máquina em 1500, com M03, liga o eixo árvore no sentido horário, olhando por trás da máquina. Então, não importa o diâmetro que eu esteja, ela vai estar girando sempre em 1500 RPE. Tudo bem? Vou trazer a ferramenta naquele ponto inicial que a gente fez o cálculo. X35 e Z, 3 vezes o passo, 7,5. A ferramenta posicionou aqui. M08, liga o óleo refrigerante. Tudo bem? Vamos lá para o ciclo. A primeira linha do G76. G76, P. Vai ter um número grande aqui. Então, só a gente vai relembrar que são pares de informações. Então, P01, o que ela vai fazer? Vai repetir uma vez A, o passe final da rosca. 00. O que faz o 00? Saída angular. Eu vou sair em 00. A ferramenta vai usinar até o final e vai sair exatamente a 90 graus. Tudo bem? 60. Ela vai fazer a penetração pelo flanco. Ela vai entrar sempre no ângulo da rosca. No caso aqui, é uma rosca métrica. 60, 60 graus. Tudo bem? Q100. Q100, profundidade mínima de corte. Ou seja, Q100, ela vai tirar o mínimo de passada de um décimo. Esse um décimo, como vai funcionar? Ela vai começar a cortar a primeira profundidade com o valor definido, depois vai diminuindo os valores, chegando até um décimo. Dali em diante, ela vai continuar tirando de um e um décimo até chegar no diâmetro final que a gente precisa. R 0.05. 5 centésimos sobre metal. Então, ela vai tirar de um e um décimo lá no final, deixando 5 centésimos para acabamento final. Tudo bem? Próxima linha do G76. O que nós temos aqui nos parâmetros do G76? São aqueles cálculos que nós fizemos aqui anteriormente. X final, 26 e 75, foi aquele cálculo que nós fizemos aqui para indicar o diâmetro interno da rosca, que é 0,65 vezes o passo, vezes 2, menos o diâmetro externo. Z final, menos 26. Por que menos 26? O comprimento da rosca vai ser 25. Eu vou parar um milímetro a mais aqui dos 25. Tudo bem? A altura do filete que eu preciso utilizar para ela fazer o cálculo. P, 1625. Aquele valor que nós fizemos. 0,65 vezes o passo, vezes 1.000. Utilizar, não utilizar ponto nem nada. Tudo bem? depois encontramos o valor de Q. Valores de Q foi 490. O valor de Q foi 0,65 vezes o passo, dividido pela raiz quadrada de 11, que é o número de passadas, vezes 1.000, que deu esse valor de 490. E F, 2,5. F não é avanço, é o passo da rosca. Então, eu tenho aqui, passo da rosca, 2,5. Então, F, 2,5. Tudo bem? Quando eu fizer isso aqui, o que a máquina vai fazer? Ela vai sair desse ponto aqui, vai descer na primeira profundidade de corte, que vai ser abaixo desse diâmetro de 30, vai remover, vai sair, vai ficar fazendo esse ciclo, removendo. A primeira passada, 490. A segunda passada, aqui, vamos chutar valor, por exemplo, de 390, depois 290, 200, chegando até Q100. Quando chegar no 100, ela vai continuar de 100 em 100 até deixar os 0,05 de sobre metal. Deixar os 0,05, ela vai dar aquele último acabamento que a gente colocou aqui, repetir uma vez a última passada, removendo sobre metal, tudo dando acabamento na peça. Tudo bem? Quando ela chegou aqui no diâmetro de 26,75, ela volta para o ponto de troca, lá, G28U0W0, desliga o óleo refrigerante e acaba o programa. Tranquilo, não é simples? Então, é só verificar aí os códigos, a gente consegue montar tranquilamente as informações. Tudo bem? Se a gente pegar esses dados aqui, tudo, jogar lá na máquina, tudo direitinho, fixar a máquina, a peça, tudo na máquina, fizer o precepto direitinho, depois que a ferramenta fizer lá o acabamento total aqui, a gente consegue executar aquele programa. Então, para executar o programa, o que vai acontecer? Ela vai chamar lá o programa e vai fazer a execução da rosca, tudo certinho, entrando pelo flanque, saindo 90 graus até chegar no fim da rosca. Tranquilos? A hora que chegou nesse ponto, acabou o programa. Fácil, né? Então, aqui, pessoal, agradeço novamente a atenção dos senhores por ter assistido esse vídeo até o final. Se gostou do vídeo, dá um like lá para a gente para ajudar outras pessoas a ter essa informação. Se for inscrito no canal, tudo bem? Se não for inscrito no canal, o meu canal é CNC Carlos. E se você ativar o sininho, quando eu postar o próximo vídeo, você vai ter as informações direto aí no seu e-mail. Ok? Valeu! Abraço!